Você sonhou com lombriga? No card deste vídeo eu tenho uma playlist de sonhos com larvas e vermes. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte. O que significa sonhar com lombriga saindo pelo orifício? Sonhei que ia para o banheiro e começava a sair uma lombriga e quando eu via ela começava, eu começava a puxar ela toda. Parecia que ela queria ficar lá, mas eu arrancava ela. Bom, alegre-se e agradeço de coração porque nesse sonho você foi para o banheiro. Isso significa que você está lidando com o problema adequadamente de uma forma sábia e esperada, de acordo com normas, regras e leis. Você também está num processo ali de auto-positivamento, porque você está se livrando de algo que consumia as suas energias, o seu vigor. Você também está num processo elevado ali de reconhecimento de si mesmo. Você consegue ver que muitos problemas partiam da vossa própria psique. E quando nós reconhecemos os nossos erros, isso é muito poderoso, porque nós somos humildes. Nós ganhamos luz divina. Alegre-se e agradeço de coração porque mudanças positivas estão aí chegando para você. Porque quando você sonha que tira coisas indesejadas do seu corpo, você está se livrando de males. Pode também, por uma certa via, esse sonho representar que você se livra do impacto, da inveja, do ciúme de outras pessoas. Mas, esse sonho tem muito jeito de que você está aí, num processo de crescimento, de desenvolvimento interior. Porque essa lombriga havia dentro de você. Então, é algo que impactava dentro dos seus próprios pensamentos, dentro do seu formato de atuação. Mas, agora você elimina isso, você tira. Importa nesse sonho é que você conseguiu tirar a lombriga. Então, na vida desperta, você está indo para o enfrentamento de uma ou mais situações específicas. E está, sim, tendo sucesso, porque está fazendo por você mesma. Prezado internauta, eu quero que você agora alargue um belo sorriso no seu rosto. Porque, quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospeca o bem para todos indistintamente. Amor cristão. E não todo poderoso, só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristal divina, você sai, sim, do meu canal poderoso, preparado, como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Você foi para o lugar certo para resolver o problema. Isso representa que estão disponíveis para você dispositivos e ferramentas adequadas para você eliminar males da sua vida com muita eficácia. Obrigado pelo seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que você e vocês são, sim, os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão mesmo.